Como pedir coloas a um rei que dá sua glória e se despir E como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi Amor, como eu posso ser assim e querer tanto quando ele não quis nada além de me amar Todos os seus passos só me falam que o que me espera de mim é ilusão É morrer pra mim mesmo, é tomar minha luz e seguir os seus passos Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades Tampouco posso ser chamado um discípulo seu A simplicidade lhe trazia no olhar E tudo que ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele Me perguntam onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído O Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus E entre o que eu ouço por aí E entre o que eu ouço por aí E o que eu leio sobre ele Eu só acho um prax Precisamos nos lembrar A verdade retomar Alguns conceitos, repensar Não se preocupou em agendar riquezas Nele não se achava nenhuma beleza Pelos seus foi rejeitada E o que eu ouço por aí Entregue pra morrer numa cruz E quando eu digo Que quero imitar o Senhor a ele Será que eu sou consciente Do que isso quer dizer A simplicidade lhe trazia no olhar Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele E ao cantar sobre ele Me perguntam onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás Eu preciso ser como ele Deixar tudo por ele Mas do que ler, falar, eu preciso Viver, Jesus Viver, Jesus Mas do que ler, falar, eu preciso Viver É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá uma curtida Não se esqueça de compartilhar e de comentar aqui embaixo E de se inscrever aqui no canal Beleza? Fique com Deus Beijo e tchau! Tchau!